Música Vai subir a bola laranja, Sérgio Pacheco vai começar, subiu a bola laranja, começa o jogo Boas vindas de Itupéva para a equipe de Underdogs 2 Itupéva, 0 Underdogs E saiu a sexta também com Fábio Atauri Venilson, vai procurando espaço, tentou fazer a bandeja, fez a abertura, pediu, pediu, pediu licença para matar E vem Itupéva, ficou livre ali, César, acionou, 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 o Venilson e a bola caiu Assistência, tocou ali, abriu na esquerda, vai sair o arremesso de 3 É o caos Perdeu a bola de novo Vai para cima, acionou o modo avião, o Venilson Diretação Perdeu a bola, o Venilson recuperou Modo agressivo, modo avião acionado Errou o Márcio Pegou o rebote Venilson Sofrendo a marcação ali do Schall Venilson Vai tentar o tiro de 3 Venilson, bola no ar, o Márcio pegou o rebote E foi fatal Castigando o seu adversário A equipe de Itupéva, Rafael de 3 Rafael está pedindo ali na direita da quadra de ataque o Cássio, Schall Recebeu ali, ameaçou, fazeu o tiro de 3 Schall E bandejinha com elegância Camisa 15 Vinícius Venilson Venilson E... Fatal Tocou ali para o Venilson, está pedindo de volta Márcio Ficou livre Tocou para o Venilson Que doento Fenomenal Participando aqui conosco da transmissão Cris Schall Pediu, pediu Pediu licença para matar Tupeva Oh, que isso Acionou o modo avião Agora ficou fácil Abriu na direita ali para o Ricardo Schall de novo Ricardo Marcos está pedindo na direita Bandejinha Opressora Acionou ali Olha o Venilson Camisa séria Aqui Não Guilherme É raçudo Está recuperando as bolas Olha ele de novo Agora Eu se consagro Não Não foi dessa vez Tenta de novo Igor Não caiu Bola no aro Acionou o modo avião Direitaço Ricardo Paraguai de novo ali do lado esquerdo Esquerdo Foi para a bandejinha Opressora Aqui não Aqui não Paraguai Aqui não Sofreu o toco ali embaixo E em seguida mais dois pontos Com o Camisa 12 Com o Camisa 12 Gustavo Vai trabalhando a jogada Rafael Fábio Atauri Direitaço Para o Natan Está pedindo ali Marcio recebeu Assistência Com elegância Estou doido Está 29 a 28 E o Itupé Vai indo um ponto na frente Olha Ela chorou E caiu Nível 5 de velocidade Oh Venilson Entregou a paçoca Perdeu a bola Vai passar na frente Vai passar na frente Vai passar na frente Passou a equipe do Underdogs Aqui na quadra da Fonte São Paulo Desperdício é um ponto importante Lá vem a equipe do Underdogs Fábio Atauri 31 a 28 Olha o Chau Olha o Chau Direitaço Aqui na quadra da Fonte São Paulo Chau Está livre Pediu licença Pediu licença Pediu licença Pediu licença Para matar Bum 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 É para abalar as estruturas Marcos de novo Rafael Paraguai Tentou o tiro de 3 É o meteoro Da paixão Marcos Paraguai 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 Agora não caiu Airball Contra-ataque rápido Foi para cima na bandejinha opressora Mais 2 pontos e Tupeva com César Tupeva para a quadra de ataque Márcio Recebeu a bola Fez o giro da redenção Faltando 20 segundos 39 E Tupeva 38 underdogs Passou na frente Vai trabalhando a jogada Paraguai Estão procurando espaço Para dar o tiro Vem No perímetro Frontal Bola Airball E aproveitou ali No lugar certo Na hora certa No momento certo Rafael Mais 2 pontos Para a equipe Bum Ana Maria Achamos cachorro Que bola Monumental Temos um assassinato Aqui na fonte São Paulo Ele não sabe brincar Wesley Jogo muito equilibrado Aqui na quadra da fonte São Paulo Partida indefinida Vai trabalhando a jogada Tentou arremesso ali o Guilherme Guilherme Ela rebolou Chorou E ela caiu Vem a equipe De Tupeva Para a quadra de ataque Natan Natan Ela caiu Rebote ali com o Rafael do underdogs Ele pegou o rebote E foi para cima Acionou o modo avião Modo brutal E fez a sexta E sofreu a falta É o momento Estão na frente Miriam Continua na torcida Underdogs Foi para a sexta O Fábio Altauri Imperdoável Venilson De volta na quadra Olha Que bola Caótica Underdogs Rafael Olha Fez o giro opressor A bola não caiu Rebote 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 O Paraguai E agora caiu Faltando 4 minutos e 15 segundos 52 a 50 Vinicius Vinicius Nele Marcos abriu aqui Foi para cima Serviu de garçom para o Fábio Campeão, dois pontos, 54 a 54, tudo igual aqui, faltando três minutos cravados, Vinícius, recebeu, recebeu, momento incendiário. Márcio, olha que bola monumental, vem Itupeva, não caiu os dois arremessos do Rafael, Itupeva vai para cima, assistência, meu papai do céu, que bola do Vinícius. Eu falo aqui com o jogador Rafael Melchorá, esse viking alemão que foi agressivo no jogo, fez 15 pontos na partida. Rafa, fala para a gente aí dessa partida, a equipe do Underdogs teve um início de jogo meio difícil, meio complicado, cometendo muitos erros, depois se acertaram, mas faltou alguma coisinha aí que a vitória não veio. E eu quero ouvir de você, o que que faltou aí que a vitória não veio para o jogo de hoje? Boa tarde Rafa aí pessoal, que está assistindo aí no Facebook. Como sempre o nosso primeiro quarto vem falhando aí, o primeiro quarto acaba sendo um quarto de muitos erros, muitos erros de paz, que eu tenho certeza que você comentou na partida. É, eu até brinquei aí com vocês, falei que o time estava sendo entregadores do iFood, só não me batam depois. As cores estão quase lá, né? E aí a gente acabou recuperando, o segundo quarto da defesa foi mais forte, o time deles começou a parar com o contra-ataque, né? Aí a nossa equipe começou a aceitar a bola de fora também, a passar mais a bola, não ir de primeiro para o contra-ataque, nosso time é mais velho, um time mais lento. E acredito também que hoje a falta do Douglas Roraus, do Zé aí e do Rodrigo, né? Alguns jogadores igual, alguns jogadores geram falta aí para o nosso ataque, né? Para a gente dar mais consistência, né? Um time mais longo, um time rápido que tu pega. E aí no final, acho que a nossa equipe pensou um pouco, a equipe deles também acabou parando um pouco, mas no final eles conseguiram levar o jogo. É isso aí, você batalhou aí, agora fala aí, esses 15 pontos que você fez na partida, uma boa atuação. Fala para a gente aí agora da sua atuação no jogo, a sua avaliação foi boa, poderia ter rendido mais? Com certeza, né? Se tivesse um pouquinho mais seco aí, poderia ter rendido mais. É um time em equipe forte, né? Equipe de tupeva, rápida, então é difícil achar os buracos aí, você tem que acabar se sobressaindo um pouquinho mais aí, forçar um pouquinho, dar aquele gás no final aí, para poder cortar um jogador mais rápido, né? Achar um espaço melhor, um espaço para o próprio Cuerça, um espaço para o Paraguai de fora, então a gente tem que sobressair, né? Tem que dar um gás a mais aí quando não tem, né? É isso aí, falei aqui agora com o Rafael, o Viking Alemão, direto da Alemanha para o Ginásio da Fonte São Paulo. Eu falo agora com o jogador da equipe vencedora, a equipe de tupeva, como diz aí muitos torcedores que estavam na nossa transmissão, os meninos de ouro, falo com esse menino de ouro aqui o Natan, fez 12 pontos na partida, na vitória de 66 a 59. Natan, fala para a gente dessa importante vitória da equipe de tupeva no jogo de hoje. Ah, é uma boa classificação para a gente, pegar um time de experiência como eles, creio eu que somos o time mais novo do campeonato, então pegar times experientes como eles e ainda sair vitoriosos é gratificante para nós. É isso aí, e você fez 12 pontos, né? Foi aí 12 golpes de feridos ali no time do Underdogs, fala também para a gente da sua atuação aí. É, eu entrei bem no jogo, eles é um time mais experiente, mas por conta de nós ser mais novo, a gente tem mais gás, né? Mais, sei lá, a gente corre mais, a gente tinha mais vantagem na parte física, mas por conta da força, a nossa parte é rodar a bola, tentar um chute bom e tentar infiltrar para cravar a falta, por conta do time dele ser forte. E detalhe, o jogo ficou perigoso, hein? No começo do jogo vocês entraram a mil por hora, ligado no 220, vantagem chegou a quase 20 pontos, depois fez... Aí caiu o microfone. Depois foi esse drama todo aí, né? É, fica complicado, porque o nosso time é novo e a gente traz também bastante molecada nova, então o jogo começa a ficar pegado, a gente tem que ficar revezando para também não cansar, eles também, então fica ponto atrás de ponto, uma hora a gente estava na frente, uma hora eles estavam na frente e fica cerrado. É, é isso aí, falei aqui para o Natan, parabéns à equipe de Tupeva, parabéns também para a equipe de Underdogs e a gente já vai encerrando por aqui, obrigado a vocês que estiveram aí conosco, tá certo, pessoal? Tamo junto na LMBB! É isso aí, toca aí rapaz, é isso aí, obrigado!